O anime Artemis agora é a vez de perder, né? O anime Artemis eu perco. Ah, eu quero estar com o Comandante Pandora, velho. Será que eu vou perder de novo para o Comandante Pandora? Vamos tentar, né? 2. Milo Divino. 3. Aloni mais 1mm. Vamos colocar Aloni 1000, né? Mais 1mm, ele dá uma mitada. O que mais que tem aí para o nosso amigo mitar? Acho que esconder, né? 4. Timidez. Lá deu 5, lógico. Por enquanto, coloquei isso aqui, que são as melhores jogadas do nosso amigo. Pelo menos a minha Comandante Pandora joga primeiro, né? Deveria jogar antes ali do cano dele, mas enfim. Nossa, é tal ostentação, hein, Ryoshi? Meu faltou GM, Yoga Dourado e Orfeu. Detalhe. O Orfeu acabou de ser lançado, é o que eu tenho mais peças. Na verdade, deveria ter colocado um Xion, né? Aí eu acabar feio, mas enfim. Vamos ver como o Aloni dele está. Aloni de Fuxa, está humilde também. Olha o Casarim chegando aí, ó. Seja bem-vindo, Casarim. Deu, hein? Ah, é. O contador, ele altera a fila todinha, né? Ó, protegeu, né? O sozinho, beleza. E aí, ó, eu vou atacar primeiro, vou dar aquela curada, né? Então eu vou... Deixa eu tentar bater aqui no... O menininho aqui. Ah, o dano foi legal, o dano foi legal. Evolução 2. Ah, deixa eu pensar agora. Acho que vai bater no Xion. Só pra tirar a defesa dele lá. Ah, né? Porque ele diminui a velocidade conforme os stacks, né? Tá vendo? 4, 3, 2... Quanto mais stacks, menos velocidade tem. Aí como o Aloni está com 2 stacks e o Mil está com 3, então o Mil tem menos velocidade e o Aloni jogou primeiro. Ah... Agora eu não sei, viu? Quem que eu vou silenciar aqui? Acho que vai ter que ser um Xion de novo, né? Deixar o Xion jogar, né? E o Mil está todo bugado, repararam que o Mil está bugado? Já virou lenda. Eu vou ver se já finaliza aqui. Já virou lenda. Já virou lenda. Caramba, meu cano vai jogar primeiro aqui, ó. Olha lá, olha só. Como eu mandei que mandou a minha vai jogar primeiro. Delícia. Já vai gastar duas de energia dele. Ok, ele já gastou as energias dele. Parou, senão vai voltar a moça ali, né? A vida. A gente silencia aqui, ó. Porque a gente silenciado, o que que eles fazem? Não atacam, né? Ó, vamos tentar a sorte aqui, né? Ver se... Ganha uma nova rodada. Vamos ver se eu finalizo ele aqui agora, né? Ó, não finalizei. Mas ele também está caladinho, né? Então está de boa. Ele também está com o Fuxia, né? Ele está com o Fuxia e com o pó do... Do outro amigão ali. Nossa, ele já vai travar ali. Ah, mas eu vou ganhar uma nova rodada, né? Ué, fala aí, qual que é essa compa aí que eu não estou sabendo? Ah, mas esse cano está demais, hein? Tá silenciado com o quê? Eu não sei com o que que ele está silenciado, não. Mas, enfim. Ah, ele está silenciado por causa do... Do outro efeito lá, né? Ah, que chique isso aí. Eu não sabia, não. Você aí tem que jogar, hein, Alonso? Tem que jogar, senão eu não estou cerrado. E, ó, se não tem o outro Alonso ali também, ó. Ó, então vamos bater nesse carinha aqui, ó. Olha, o silêncio está uma plica, gente. Que delícia. Vamos ver se eu finalizo ela aqui. Bom, não finalizou, hein? Vamos ver se eu finalizo ela aqui. Agora você vira... Será que ela faz ele virar a fantasminha aqui? Está todo mundo atacando primeiro que ele. Até o meu contador já estava ficando primeiro que ele. Olha que maravilha. Aí eu vou silenciar ele, ó. Olha que maravilha. Eu não sabia dessa estratégia do contador com... Com o Alonso não, velho. Caramba, velho. O Alonso surpreendendo aí, ó. Vem pra dentro. Vem pra dentro. Toma aí, ó. 8 mil de dano. Ó, o bom que o amigão ali, ele... Voltou ali. Voltou pra quê? Pra tomar um ataque final, né, cara? Pô, queria fazer o teste de colocar a vida com o Xion Fantasma. Esse teste eu ainda não fiz, não, né? Olha aí, ó. Vitando aí o nosso aluno e com o contador. Gostei, velho. Gostei. 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 Obrigado.